Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa, ótica veja, há 46 anos, sua melhor visão, Centro Linhares, Cachaça Princesa Isabel, sabor de liberdade. Olá pessoal, começa agora o nosso Sim Notícias, trazendo para você o que foi destaque em Linhares e região, vamos ver na edição desta segunda-feira. A operação da polícia resultou em prisões e apresões de armas e munições em Linhares no final de semana. Professor atleta já percorreu quase 2.500 quilômetros, correndo por 73 dos 78 municípios capixabas. Nesta segunda ele passou aqui por Linhares. Confira as vagas de empregos disponíveis no sino do município. O comércio linharense prepara o horário especial para as compras de fim de ano. Moradores estão preocupados em deixar suas moradias por causa das chuvas em São Mateus. Veja os destaques do nosso esporte, tem também a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Estes e outros assuntos agora aqui na sua Rede Sim de Televisão. Esta é a Da Terra. A polícia civil realizou uma operação contra o crime no final de semana em Linhares. Várias pessoas foram presas e houve também a apreensão de armas e munições. A polícia civil fez operações em vários bairros de Linhares durante o final de semana, que resultaram na prisão de dois homens em flagrante. Um de 30 anos e outro de 27 anos de idade pela prática de crime de posse ilegal de armas e munições. Na residência deles, a polícia encontrou uma pistola calibre .40 e outra pistola calibre .380 e mais 171 munições. No bairro Interlagos, a polícia civil fez buscas em uma residência, localizou e prendeu Thalisson dos Santos Lima, de 25 anos de idade, vulgo Thaisim. Elemento comandado de prisão preventiva em aberto pela prática de crimes de homicídio, sendo que uma das vítimas dele foi Edielson Santos Guimarães. Crime registrado em 24 de março de 2021, no bairro Interlagos. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos bairros citados. As operações não se resumiram a Linhares. Em Rio Bananal foi preso Cristiano Paixão de Oliveira, de 34 anos de idade, vulgo Smith. Durante as investigações, os policiais civis descobriram que Smith é natural da cidade de Canavieiras, na Bahia. Tinha mandado de prisão pela prática de crime de roubo no estado de São Paulo e cumpriu o mandado de prisão. Smith foi interrogado e confessou o homicídio tentado em Rio Bananal. Após o interrogatório, ele foi levado para o presídio de Linhares. Linhares está à disposição da justiça. Agora, além de responder pelo roubo em São Paulo, vai responder por homicídio tentado em Rio Bananal. Linhares foi a cidade de número 73 a receber o professor e atleta Anselmo Pérez, que está numa maratona pelos 78 municípios do Espírito Santo. Ele começou a trajetória no mês de agosto e esta é a última semana para concluir o projeto Correira S. O ex-professor universitário e maratonista Anselmo Pérez está desenvolvendo o projeto Correira S, onde está passando por todos os municípios do estado. Na manhã desta segunda-feira, foi a vez de Linhares e ele falou um pouco com a gente sobre como foi idealizar esse projeto. A gente, por estar estudando sedentarismo e infanto-juvenil na universidade, a gente quis passar essa mensagem como causa, dizendo que o efeito está sendo muito negativo. Quer dizer, o sedentarismo de uma maneira geral, Luana, traz doenças precoces, mortes precoces e você aumenta a fila dos doentes nos postos médicos. Então, a primeira causa que a gente tem defendido é não o sedentarismo. E muitas vezes, a gente tem que tomar atitude. Antes da pandemia da Covid-19, já tínhamos sedentarismo como pandemia. E a gente precisa tomar muito cuidado agora com essa volta ao normal, entre aspas, para voltar devagar e não parar mais, para a gente parar com essa pandemia. Para conseguir cumprir todo o trajeto, foi preciso bastante preparo. Já tinha quase 30 maratonas no currículo e mais de 20 anos de treinamento regular. Então, eu sabia que eu tinha aptidão física suficiente para isso. E durante janeiro a junho desse ano, eu treinei 2.500 quilômetros. Então, quando nós começamos em agosto, eu já tinha certeza que teria essa capacidade física. A dúvida era sobre a capacidade neuromuscular, sobre os percursos que são muito diferentes do que a gente treina no dia a dia, os descansos, a alimentação, enfim. Então, tudo isso são variáveis que podem interferir. Mas, olha, nós estamos chegando na última semana nossa, são 14 semanas. E vamos completar mais de 2.500 quilômetros. Mas nem tudo foi 100% tranquilo. Alguns imprevistos aconteceram no decorrer do caminho. Mas, graças a sua esposa Camila, o suporte esteve garantido. Minha função é o apoio, esse carro de apoio, né? E o apoio também em cada percurso que a gente passa com algum suporte extra que ele venha a precisar. Ao todo, são 78 municípios, totalizando 2.500 quilômetros. E agora, prestes a encerrar esse ciclo, a sensação que fica é de dever cumprido. O maior prazer que a gente tem encontrado é que a gente tem visto nos municípios, solos férteis e muita gente regando. Aqui está um exemplo. Então, você vê que tem muitos profissionais de educação física trabalhando em pró dessas duas causas. Isso deixa a gente muito feliz. E essa energia que a gente recebe é o que nos mantém animados. Estamos aqui na 73ª cidade, 73ª município. Parabéns aí ao professor Anselmo pela disposição, pelo empenho, pelo comprometimento com o projeto. Pela esposa também, a Camila, que está junto aí nessa fase. Fase final agora, depois de tantas semanas, né? 14 semanas de corrida. Vamos saber agora quais são as vagas de empregos disponíveis no Cine aqui de Linhares. Confira aí. As vagas do Cine são para Acoplador, almoxarife secundário, analista de suporte, arrumadeira, auxiliar de departamento fiscal, auxiliar operacional júnior, auxiliar de produções, auxiliar de serviços gerais, borracheiro, capoteiro, carpinteiro, consultor de vendas, costureira de estofados, eletricista, encarregado de obras, estoquista, garçom, jatista, lixador, mecânico de caminhão, mecânico de suspensão, mecânico de veículos, motoboy, navegador, operador de retroescavadeira, padeiro, pedreiro, pintor, pintor automotivo, recepcionista, repositor, revestidor, serralheiro, supervisor de pós-vendas, técnico em manutenção industrial, técnico em segurança do trabalho, trabalhador rural, tratorista, vendedor externo, vendedor interno, vidraceiro instalador. Obrigado aí ao repórter Enzo Teixeira pelas informações, trazendo as vagas disponíveis no Cine. Quem tiver interesse pode pegar a documentação e dar um pulinho na agência do Cine, que fica no centro da cidade, na Avenida Governador Lindenberg. O comércio de Linhares prepara o horário especial para as compras de fim de ano aqui na cidade. Confira como é que vai ser. Após a Black Friday, os lojistas agora se preparam para as compras de Natal, a data mais esperada do ano. Como de costume, o comércio funcionará com o horário estendido. A presidente da CDL, Linhares, falou sobre como será aqui no município. Os horários específicos de Natal vai ser a partir do sábado, que antecede ao Natal, dia 18. A loja pode abrir da 8 da manhã às 18 horas. No domingo, de 9 às 18. 9 dia, 19. De 9 horas da manhã às 18 horas. Depois nós vamos começar na segunda. Você pode abrir de 8 às 20 horas. Mas com o grande movimento que surge nessa data, o fluxo de pessoas e dinheiro que circula no mercado faz com que o perigo também se torne aparente. A dica de segurança começa quando ela vai ao banco sacar o dinheiro. Qualquer movimentação estranha, vendo que está sendo seguida, se estiver no interior do banco, informa para o segurança do banco. Se for sair do banco e perceber que a pessoa está no lado externo do banco, liga para o 190, informa a polícia militar as características desse indivíduo, para a gente poder deslocar uma viatura e efetuar a abordagem desse indivíduo suspeito. Além disso, evitar levar grandes valores, evitar locais ermos, evitar deixar mercadorias expostas no interior do veículo, bolsa em cima de bancos. E evitar também levar um pouco de crianças, porque as crianças dificultam o deslocamento. Vai ser um ponto de vulnerabilidade, principalmente pela preocupação. Além dos consumidores, os lojistas também precisam ficar atentos para não se tornarem vítimas de bandidos. Às vezes faz a sanguínea no comércio e faz várias paradinhas. Faz uma paradinha para lanche, uma paradinha para passar em um amigo e não. Pega o dinheiro do estabelecimento e leva direto para o estabelecimento bancário. Evitar essas paradinhas, porque quanto menor o tempo de exposição, com volume financeiro, melhor para o proprietário e menor a chance dele ser uma vítima de um roubo desse montante financeiro que ele retirou do seu estabelecimento. Aí todo mundo preparando o dinheirinho para a compra do presente para a família, presente da criançada, para toda a família. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em toda a nossa região. A terça-feira será com o tempo nublado e sem chuva. As temperaturas bem elevadas. Linhares terá a mínima de 21 e a máxima de 34 graus. Em Colatina, a mínima de 20 e máxima de 30. São Mateus com a mínima de 21 e a máxima de 32. Já em Vitória, a mínima de 22 e máxima de 31 graus. A seguir, direto de São Mateus, Nariane Lopes fala sobre a preocupação de moradores de áreas de risco. Por conta das chuvas, eles temem deixar suas casas. Voltamos daqui a pouquinho. De volta com o nosso segundo bloco do Sin Notícias de hoje. As chuvas das últimas semanas no Espírito Santo seguem causando transtornos em muitas cidades. Bom, em São Mateus, os moradores temem deixar suas casas. Vamos até lá. Vamos conversar com a Nariane Lopes, que tem mais informações. Olá, Nariane. É com você. Conta pra gente. Olá, Cláudio. Boa noite pra você e a todos que nos acompanham mais um Sin Notícias. É isso mesmo. Foram dias de muita chuva por aqui. E mesmo após um final de semana sem ela, os transtornos continuam. Comunidades ribeirinhas temem por enchente. Eu e o cinegrafista Breno Guzzo fomos pessoalmente ver a situação que se encontram essas pessoas. As imagens assustam. Alguns dias sem chuva e mesmo assim o rio Cricaré está assim, acima do nível. Tudo isso porque também choveu na região de Minas Gerais, onde nasce o rio. O acúmulo de água traz vários transtornos pra região, que sofre com o sistema de captação. E a situação fica ainda pior nas regiões ribeirinhas, como nos bairros Porto e Maruim, onde há o acúmulo de água. Tem sol, o dia está bonito, mas também tem muita água. Mesmo após as fortes chuvas que caíram na região aqui nos últimos dias, o acúmulo de água tem feito pessoas retirarem as suas coisas de casa. Na casa desse morador aqui, por exemplo, grande parte dos móveis já foram retirados. E se não fosse o perigo do alagamento e o prejuízo trazido com ele, os animais peçonhentos não param de aparecer por aqui e o risco só aumenta. Eu matei uma cobra aqui, inclusive ela é venenosa, ela é preguiçosa, é venenosa. Porque eu já trabalhei muito na roça, então aí eu conheço esses bichos venenosos, assim, peçonhentos, entendeu? Eu matei uma de um metro e pouco mais ou menos, um metro e vinte mais ou menos. Moradores que residem no local há anos afirmam que a situação sempre acontece no período das chuvas. Normalmente, eles ficam alojados nos casarões do sítio histórico do Porto. O que para este morador é uma dúvida diante da situação que se encontra os casarões, de um dos principais cartões postais do município. Eles disponibilizam os casarões para a gente botar as coisas, né? Só que, pelo que eu estou vendo, nem os casarões dessa vez vai ter que estar caindo tudo. Algumas famílias continuam ilhadas à espera do nível da água baixar. Descalços e sem qualquer equipamento de proteção, moradores transitam pela água sem imaginar os riscos que isso pode trazer. Alguns afirmam que o sentimento é de revolta. É uma revolta, né? Porque muitas pessoas precisando, sofrendo. Nem comida tem na mesa para comer. Quando tem, perde tudo. Porque vem um alagamento temporal. Às vezes mora em uma área de risco. Às vezes nem sabe que mora naquela área. E acontecem as coisas e pegam de surpresa. Já quebrou muita coisa minha aqui, já. Perdi muita coisa. Hoje eu não tenho mais nada porque eu não vou morar num lugar que chega água, né? Para comprar as coisas que estão quebrando. Em uma das ruas que dá acesso ao bairro, pontos registram o deslizamento de terra ocorrido nos últimos dias. Mesmo após a estiagem, a dúvida e o medo continuam assombrando quem mora no local. Aqui está inseguro, né? A gente pode dormir e não saber se amanhece vivo no outro dia, né? Ninguém sabe as condições. Quem manda na natureza é Deus, né? O homem não pode dizer que ele manda, não é Deus que manda. Entendeu? Então, a gente espera que alguma autoridade aí possa fazer alguma coisa para ajudar a gente, né? E vamos esperar para ver como é que fica esse tempo, né? Porque a situação está feia. Está feia. E só Jesus que pode dar para a gente. Porque mais ninguém. Isso aqui é das águas. Antigamente, isso aqui, eu conheci isso aqui, sabe o que era isso aqui? Isso nem o sol servia. Era matura e água, isso aqui. O povo foi desmatando, acabando tudo, aterrando e fazendo em casa e pronto. É esse o problema. Em nota, a Secretaria de Comunicação afirmou que a Defesa Civil está monitorando os locais de meia e meia hora, principalmente a região ribeirinha. Apenas uma família teve que sair de casa neste domingo. O nível do rio subiu mais de dois metros e ameaçava entrar nessa residência, que está com muitas rachaduras e oferecendo risco. Por isso, o imóvel foi interditado e a família foi para a casa de parentes. Hoje, por volta de meio dia, a Defesa Civil fez uma análise e notou que o nível do rio já começou a estabilizar. Não há, no momento, expectativa de que continue subindo, pois essa água que chegou aqui é de uma forte chuva que caiu em Minas Gerais na última quarta-feira. Mesmo assim, a Defesa Civil segue em alerta. Mudando de assunto, que a Prefeitura de São Mateus tem passado por algumas mudanças, isso já não é a mais novidade. Mas as mudanças têm causado alguns transtornos diante de novos contratos que estão sendo feitos. Um deles, o setor de limpeza. A nossa equipe foi acionada por moradores do bairro Vila Nova, após o setor não enviar o caminhão pipa, que faz a lavagem da rua, onde acontece uma das principais feiras da cidade. E nós fomos pessoalmente até o local. Confira a matéria. Quem mora ou já passou por São Mateus, certamente conhece a feirinha do bairro Vila Nova. A feira mais popular da região e que recebe centenas de pessoas todos os domingos. Mas, há duas semanas, o local tem registrado alguns transtornos. E é exatamente neste local que acontece parte da feirinha do Vila Nova. E é aqui que ficam as bancas que vendem carne e peixe. E é exatamente este o problema e o questionamento da população que mora aqui na região. Há duas semanas, o carro que faz a limpeza da rua não passa, acumulando sujeira, mosquitos, moscas e um monte de urubus. A gente não pode nem comer aqui, ó. Tanta mosca que entra, é uma bagunça. Domingo em seguida eles não lavam, então fica muita sujeira. Fica assim, o sangue do peixe, é muito odor, muita larva, entendeu? Dentro da minha casa ali, que a garagem é próxima, entra bicho dentro da minha casa. Nos últimos dois domingos, eles não têm lavado a rua, né? A obrigação, quando termina a feira, é de vir a equipe da prefeitura lavar, deixar como encontraram. Eu sei que os feirantes precisam do seu dinheirinho para trabalhar, para ganhar o seu pão, mas a gente precisa também do ambiente limpo, entendeu? Porque a gente fica aqui numa situação complicada, na hora de alimentação, na hora do lazer da gente mesmo. A gente não consegue por causa do odor, que é muito forte. Segundo a empresa que realiza a coleta de lixo e limpeza de rua no município, a Fortaleza, o serviço de lavagem da rua era realizado por eles. No entanto, houve uma mudança no contrato, onde eles já não são mais os responsáveis, e que provavelmente uma outra empresa irá assumir a função nos próximos dias. Vamos aguardar. Por hoje é só, Cláudio. Eu volto com você no Estúdio Linhares. Uma excelente noite, uma boa semana. E amanhã eu volto com mais notícias aqui de São Mateus, da região. Tchau, tchau. Obrigado, Nariane, pelas informações. Veja agora como abriu a semana o mercado do café. O Arábica Tipo 6, R$ 1.402 a saca. O Arábica 7, R$ 1.303. Já o Conilô Tipo 7 está cotado a R$ 789 a saca. Um intervalo rapidinho. Daqui a pouco tem um resumo do nosso esporte com a Altema Félix. Tem também a coluna Saúde e Bem-Estar com ela. A fisioterapeuta Adriane Monteiro. Um instante só. Voltamos, minha gente, trazendo agora para você, nesse nosso terceiro e último bloco, os destaques do esporte com ele, Altema Félix. Ô, Cláudio, conforme nós prometemos, hoje a nossa coluna é com o novo vereador de Linhares, Jonathan De Polo ou Jonathan Maravilha, está aqui conosco, que assumiu vaga de um colega afastado, né? Pois é. Então vamos bater o papo aqui com o Jonathan na nossa coluna. Por quê? Porque ele é ex-jogador de futebol profissional e, como tal, campeão capixaba pelo Linhares Futebol Clube em 2007. Mais um porta-voz do esporte como representante do povo. O Jonathan hoje não tem um estádio adequado para uma festa final, por exemplo, de um campeonato de futebol amador, seja no tamanho do campo ou do espaço para o público. E há muito não tem este espaço aí para o futebol profissional. Qual a sua linha de ação junto ao executivo neste tema? O esporte de Linhares precisa de alguém que, de fato, tem interesse de lutar por essa bandeira, né? Que é muito importante. Eu vivi a minha vida há mais de 20 anos no esporte aí. O esporte tem o poder de transformar vidas, né, Altema? E eu vejo, assim, que Linhares precisa, sim, fazer com que o poder público enxergue isso também. Então, a nossa missão na política hoje é em prol disso. É em prol de ser um porta-voz para lutar pelo nosso esporte profissional, fazer com que ele retorne, né? Porque eu me lembro, quando eu surgi no Linhares, o esporte profissional era bem apoiado pelo poder público. Então, a gente precisa ser um porta-voz. Pelas empresas, pelos comerciantes em geral. Agora, Jonathan, e outras modalidades? Nós temos muito potencial, né, nos esportes náuticos aí, no ciclismo, né? Então, é preciso projetos nesse sentido, apoio a projetos nesse sentido. Como é que você vê isso daí? Então, olha só. Linhares, né, tem mais de 60 lagoas hoje, né? Com certeza. Com diversas extensões. Então, assim, a gente precisa explorar esse esporte náutico, como você disse, né? E eu até, na minha campanha, eu falei sobre o esporte náutico. Ah, que bom. Então, assim, eu acho que a gente precisa lutar para fazer com que aconteça projetos que alcance também, né, essas modalidades. Porque Linhares tem de tudo. Estava hoje ali, né, conversando, batendo um papo ali com o Selma, o cara que chegou a Linhares hoje, né? Está correndo o nosso estado todo, sendo voluntário, não tendo apoio de ninguém, fazendo de coração. E o projeto está acontecendo. Porque eu acredito, Valtemar, que no esporte, com pouco, você faz muito. Você viu aí as fotos do Jonathan aí, né, dos bons tempos dele no Linhares, campeão e tudo mais. Beleza, então. Muito obrigado, viu, Jonathan. A sua presença aqui no Sim Esportes TV. Valeu. E amanhã, conosco, o professor Josemar Pegoretti para o balanço da agenda das artes marciais, né? E mais um pódio do Enzo Pegoretti no Mundial de Jiu-Jitsu, junto com o professor Anderson Biscoito, entre outros. Eu aguardo vocês. Obrigado, Valtemar, pela participação. Vem aí a fisioterapeuta Adriane Monteiro trazendo para a gente uma dica bacana, hein? A coluna Saúde e Bem-Estar de hoje. Crescemos ouvindo que, na vida, às vezes vamos cair, mas é preciso levantar e seguir em frente, certo? Cair e levantar e seguir em frente é uma capacidade que pode mudar à medida que envelhecemos. Com o avançar da idade, o domínio do equilíbrio, força muscular, reflexo de proteção ficam alterados. Por isso, os idosos são tão vulneráveis à queda. Adultos mais velhos podem cair por razões intrínsecas, como comprometimento das suas habilidades cognitivas, uso de medicamento, doenças pré-existentes ou extrínsecas, como falta de acessibilidade dentro do ambiente onde mora, pouca iluminação, degraus, móveis que podem interferir na sua interação com o ambiente e causar queda. O fisioterapeuta é o profissional que, através do seu trabalho, vai estimular a deambulação segura através do treino de marcha associada a desafios de estabilidade postural, equilíbrio, estratégias de proteção e outras vivências que façam sentido para cada idoso particularmente. Inclusive, motivação e autoconfiança para que o medo de cair não impeça o idoso de se movimentar novamente. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Obrigado, Adriane. Até semana que vem, mais uma coluna Saúde e Bem-Estar. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, TV Sim Oficial. Basta dar o seu like, compartilhar os nossos vídeos, deixar seu comentário. WhatsApp é o 996224547. Rede Sim de Televisão. Esta é a da Terra. A Terra é a da Terra.